África. Parece tão distante. Quando pensamos em África, pensamos noutro continente. Parece que está longe. A primeira vez que fotografei estas poeiras do norte de África foi em 2018. Nesse dia bateram-se todos os recordes de temperatura. O sol neste dia parecia uma estrela anã, minúscula, distante, fria. Esta composição acho que simplifiquei bastante. Apenas queria mostrar este mundo alienígena, estranho. Céu de café com leite. Aquela cor que nos faz lembrar um outro planeta. O sol neste dia. Apenas quente. Apenas quente.